E aí, beleza pessoal? Sou o Fábio da Eletrotec Cell e hoje eu resolvi fazer esse vídeo aí, primeiramente para agradecer o pessoal que está se inscrevendo no canal, está deixando seus contatos para a gente poder adicionar no grupo, no WhatsApp, está bem bacana o grupo, o pessoal está sempre passando os problemas do dia a dia e através do pessoal a gente está conseguindo resolver grande parte dos problemas do dia a dia. Então, queria agradecer o pessoal aí, a maioria também está se inscrevendo no canal, deixando seu joinha, comentando os vídeos aí, dando sugestões, sendo ela boa ou ruim, sempre vou estar respondendo a todos. Às vezes demora um pouco porque a gente tem que se dividir entre o trabalho aí do dia a dia, que é o nosso sustento e também a parte do canal aí do YouTube, do grupo. Então, às vezes eu dou uma sumida aí, mas sempre eu estou por perto aí, dando uns toques ou outro pessoal, comentando aí, respondendo os comentários no YouTube, mas nunca vou estar muito sumido não, vou ficar sossegado porque eu sempre estou dando uma olhada aí de vez em quando. E também queria falar sobre o curso que eu estou planejando lançar aí, mais ou menos daqui a um mês, por aí. Vou passar para vocês aí como que eu vou fazer e também aceite sugestões aí pessoal aí, comenta, comentar em algum vídeo aí ou no grupo, no WhatsApp, sugestões aí do dia a dia que vocês têm maior dificuldade em aprender, deixe seu comentário aí que eu vou estar montando os vídeos aí do curso, as videoaulas, o material aí impresso e tal. E conforme o comentário de vocês, eu vou acrescentando conteúdo. Mas eu vou dividir assim entre, primeiramente, eletrônica analógica básica, que a pessoa tem que aprender pelo menos a eletrônica analógica básica, depois a eletrônica digital básica, né? Você tem que entender esses dois lados, a analógica e a digital. Então não adianta você já, de imediato, começar a aprender a consertar o celular, né? Principalmente placa, sem entender a analógica digital. Então as duas caminham lado a lado aí. Então você vai ter que aprender a analógica e a digital. Vou fazer básico, os dois cursos separados, né? E depois o específico aí de celular, vou voltar da placa. Essa parte de trocatote, display, microfone, esses periféricos aí eu não vou entrar em detalhes não. É mais voltar da placa mesmo. Eu acho que aí o diferencial do mercado é conserto de placa. Então eu vou estar fazendo isso daí. Aguardo aí sugestões de vocês aí assim que o curso estiver. Quase pronto aí, eu passo pra vocês aí no grupo, né? E no YouTube também. Beleza? Então aguardo por vocês aí. Valeu, fico com Deus. Até mais, um abraço.